O que eu vi atrás de onde tem os manos? O que eu vi atrás de onde tem os manos? O que eu vi atrás de onde tem os manos? O que eu vi atrás de onde tem os manos? O que eu vi atrás de onde tem os manos? O que eu vi atrás de onde tem os manos? O que eu vi atrás de onde tem os manos? O que eu vi atrás de onde tem os manos? O que eu vi atrás de onde tem os manos? O que eu vi atrás de onde tem os manos? Ustaz, 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 Ustaz.